Antes de falar na existência da emenda, é preciso falar da existência de um instrumento anterior a ela, que é um projeto de lei. Toda lei, seja qualquer tipo de lei, quando ela é proposta ao Poder Legislativo, seja pelo prefeito, presidente, governador, ou seja por um dos membros de qualquer das Casas Legislativas, ela pode ser durante a tramitação desse projeto na Casa Legislativa, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, ele pode ser alterado. Um parlamentar, um deputado, um vereador, pode sugerir alguma alteração no texto daquele projeto. E quando ele faz essa sugestão, ele faz isso através de um instrumento que a gente chama de emenda. Então uma emenda é uma alteração a um projeto de lei. Então antes dele se tornar uma lei, é possível que aqueles que estão discutindo esse projeto, que são os membros da Casa Legislativa, apresentem propostas para alteração. E essa proposta de alteração do projeto original é que a gente chama de emenda.